Pera da DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, pô! E aí te mudo Mandela, bunda balança e requebra, eu já tô salando nela, e ela quer vim pra minha favela Mas se essa porra se joga, monte em cima da XJ, porque sei que tu adora, dá um pião com os maloca Mas se essa porra se joga, monte em cima da meiota, porque eu sei que tu adora, vai rebolando e se solta Mas se essa porra se joga, monte em cima da XJ, porque sei que tu adora, dá um pião com os maloca Mas se essa porra se joga, monte em cima da meiota, porque sei que tu adora, vai rebolando e se solta Vai rebolando e se solta, vai rebolando e se solta Ei, te mudo Mandela, bunda balança e quebra Eu já tô saando nela, e ela quer vir pra minha favela Ei, te mudo Mandela, bunda balança e quebra Eu já tô saando nela, e ela quer vir pra minha favela E ela quer vir pra minha favela Mexe essa porpa e se joga, monte em cima da XJ Porque sei que tu adora, dá um pião com os maloca Mexe essa porpa e se joga, monte em cima da meiota Porque eu sei que tu adora, vai rebolando se solta Mexe essa porpa e se joga, monte em cima da XJ Porque sei que tu adora, dá um pião com os maloca Mexe essa porpa e se joga, monte em cima da meiota Porque sei que tu adora Vai rebolando e solta Vai rebolando e solta Vai rebolando e solta DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas